o salve rapaziada beleza que trazendo aqui mais um game aqui dessa vez o clássico e bom bormen galera conta um pouco da história esse jogo que como eu conheço esse jogo eu joguei esse jogo quando era pequeno no nintendo 8 bits galera mas conhecido como nintendinho aqui no brasil né esse jogo aqui que é mais interessante que ele se mantém idêntico àquele game lá daquele daquela época lá né galera que é mais interessa favor tem que testar esse jogo e se esse é o clássico dos clássicos mesmo é o clássico dos clássicos e eu até gostei dele porque a jogabilidade é boa mané até baixa se a o celular deve ser ruim mano sei lá o pessoal deve ser ruim a viado lá comercial isso que quebra a importância não está jogando um jogo grátis em um comercial zé é besteira né galera né é porque quem desenvolveu aí essa nossa mano me chove em cima sai só que em relação ao clássico acho um pouco a jogabilidade responde menos entendeu morte graça isso o truque zinha que agora vou ensinar um truque zinha bota a bomba aqui ó a equilha da mãe corre e colocou aqui rapidão já foi já saiu a seguir isso aí eu achei bacana assim pra dar uma relembrada em uma opa poder da bomba aumenta sei que é bom em e ficando no celular se tiver um celular com a tela grandona porra bacana dá para testar os jogos aí grátis não vai pagar nada na turma que o mais interessante é isso né e é isso que eu queria isso que isso que eu acharia que fosse bacana o produtor do bom também faz um pacotão com todos os jogos lançados por sirene de mar velho eu comprei essa coleção todos lançados do mega drive super nintendo entendeu seria muito bacana mano seria uma edição clássica chato morre tá aqui mano que mentira o cara isso aí foi mentira o cara acertou na bomba geralmente quando tá na bota a bomba a bomba é uma proteção temporária ali pra você entendeu o cara encosta na bomba e volta mesmo se você tiver em cima da bomba aí já já sentiu um errinho de entendeu mas pelo menos eu voltei com a minha bomba e com poder máximo cachorro vai vai de ralo vai de ralo nossa velho a ladrão esse jogo lá morre a minha versão favorita do bomberman galera bomberman é a versão que saiu para sega saturno mano porra que jogo bacana velho dá para jogar duas pessoas a do fliperani é bom para disputar mano contra os amigos mas a versão do sega saturno é muito gostosa de jogar muito delícia velho a lá vamos lá tá mais uma bombinha que soltar aqui vai pro saco vai a jogabilidade não é ruim cara mas mas é um pouco falha entendeu tá show tá show vai lá soltarão morre ali ele vem pra cima de mim ó ai cara segura segura que é de graça e saiu cachorrão morre hum você queria voltar sobe 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 ah seu enganador pronto agora vai morrer agora tchau vai pro saco boa volta só mais um tempo o tempo tá legal até que o tempo aí eu acho que o tempo não sei se tá melhor o tempo tá com mais tempo mas em relação a dificuldade e tempo eu tô tá legal nossa mano os cara não morre vem cá seus otário caraca fala sério eu não tô querendo encarar muito eles para não morrer né seu otarão eu tô com uma bomba só velho morre você com uma bomba só a tua estratégia fica muito ó jogabilidade falhando ó vou botar aqui eu vou sacar nele tchau tchau seu otário só mais um agora tem um minuto para acabar esse otário aí mané tem que dar certo essa estratégia morre morre quase que ele me matou isso sim morre filha da mãe zoou agora é isso aí galera dei uma testada de leve aí espero que vocês gostaram do vídeo é mais por curiosidade mesmo galera valeu muito obrigado aí se inscreva no canal aí tamo junto galera até o próximo vídeo falou tchau tchau